e isso daí é um pão duro pão duro ele é não 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 econômico sábado né e hoje é 28 de né de setembro né gente é 28 de setembro gente sabadaço gente olha só a minha economia de quatro meses juntando dinheiro dentro desse cofre aqui gente sabadaço aí com muito dinheiro olha só gente quatro meses juntando dinheiro aqui dentro e claro que eu vou mostrar para vocês hoje quanto tem aqui dentro a gente e quanto será que tem aqui dentro gente quatro meses juntando dinheiro que importa tem e que em guarda também tem só para vocês também gente olha só que maravilha gente olha 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 só e tá vai 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 isso isso calma gente aqui tá um calor gente pensa no calor eita gente quatro meses juntando dinheiro e olha só quanto dinheiro gente eita quem sopa tem e quem guarda também tem gente toda semana guardava dinheiro aqui dentro gente olha só eita vamos separar e conferir né gente e aí e aí e aí e aí e aí gente a minha economia de quatro meses dois calma tá caindo aqui gente aí calma calma tem de dois cinco dez vinte vinte cinquenta e cem reais tá gente eita olha só meus amores calculadora vou lá né gente um dois três quatro cinco temos dez reais três vinte 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 oito quarenta e quarenta e 50 Sessenta Setenta Oitenta Noventa Cem Cento e dez Cento e vinte Cento e trinta Cento e quarenta Cento e cinquenta E seis reais Cento e cinquenta e seis reais aí, gente Olha só E agora ar de cinco Gente, tá um calor aqui no DF Dez Vinte Trinta Quarenta Cinquenta E sessenta reais aí De vinte, gente Calma E agora ar de dez Se eu fosse vocês, palpava também, gente Dez Vinte Trinta Quarenta Cinquenta Sessenta Setenta Oitenta Noventa Cem Cento e dez Cento e vinte E cento e trinta Mais cento e trinta reais aí De dez reais Aí Quem popa tem E quem guarda também tem, gente A de vinte Vinte Quarenta Sessenta Oitenta Cem E cento e vinte reais Cento e vinte reais aí Dez vinte reais, gente No cofinho de quatro meses juntando dinheiro Mais cento e vinte reais A de cinquenta Cinquenta Cem E cento e cinquenta reais, tá, gente Mais cento e cinquenta reais aí De cinquenta reais E por último Ar de cem Olha só, gente Ar de cem Toda semana Guardar a dívida De mocofim ali E hoje, né Faz quatro meses aí Juntando dinheiro Quem popa tem E quem guarda também tem Cem Duzentos Trezentos Trezentos Quatrocentos Quinhentos Seiscentos E setecentos reais Setecentos reais aí De cem reais, gente E olha só O resultado da minha economia De quatro meses juntando dinheiro Se eu fosse vocês Popava hoje Deu Mil E trezentos E dezesseis reais Aí, gente Olha só Tá esperando o que, gente Pop Vamos valorizar nosso dinheiro Vamos valorizar nosso suor Né Quem popa tem E quem guarda também tem Tchau, gente Tchau, gente